Agro Record News, oferecimento. Bradesco, linhas de crédito do BNDES para até 100% do orçamento. Mosaic Fertilizantes, mais 40 milhões de hectares tratados com sucesso, decole sua safra. Invista em Rio Verde, uma cidade conectada com o futuro. Oi, bom dia! O Agro Record News está no ar e que bom que você está comigo. A gente começa falando da soja que pode ter queda na produtividade na safra 2023-2024. O motivo é o atraso no plantio, por causa do fenômeno El Ninho. Depois de recorde na safra passada, a produção 2023-2024 de soja traz preocupação para produtores de todo o país. No centro do problema estão as variações climáticas. No Rio Grande do Sul choveu demais. Já nas demais regiões faltou chuva. A Ana Paula cultiva o grão no interior de São Paulo. Ela explica que por aqui vários fatores estão impactando na produtividade. Além do atraso das chuvas, nós tivemos a irregularidade delas. Então, começamos o plantio em outubro, tivemos que parar por falta dessas chuvas. Nós estamos plantando soja ainda, em pleno dezembro, onde a soja não está ainda na janela ideal mais. Então, isso acaba prejudicando. O plantio da safra brasileira de soja atingiu 83% da área estimada no dia 2 de dezembro. No mesmo período do ano passado, 90% da área estava semeada. Com isso, os produtores esperam uma queda de 2,5% no volume de soja colhido. E, claro, a queda da produtividade aqui tem impacto na mesa do consumidor. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estima que as variações climáticas vão diminuir a safra 2023-2024 de soja em 7,7 milhões de toneladas em todo o país. O IBGE traz uma baixa ainda mais expressiva. Dados do Instituto apontam diminuição de 3,2% frente à safra colida este ano, com estimativa de produção de 151 milhões e 700 mil toneladas. Para a Ana Paula, o prejuízo pode ser ainda maior. Diminuindo a produtividade, consequentemente, o preço do produto vai elevar. E aí acaba chegando no consumidor final. Eu calculo aqui de 15% a 20% de queda de produtividade. As alterações que estão prejudicando a agricultura no país são consequências do El Ninho, de acordo com esse especialista em climatologia da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Esse fenômeno, que é um aquecimento natural, é um fenômeno climático natural, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. E esse aquecimento aí faz com que nós tenhamos uma alteração no regime pluviométrico de diversas regiões do mundo. Ainda, segundo o professor, é impossível escapar desse cenário. Por isso, os produtores rurais devem procurar alternativas para diminuir os impactos. Então, por exemplo, nós estamos em um período com um excesso de chuva e temperaturas mais altas. Isso favorece a ocorrência de pragas e doenças. Então, o que o agricultor tem que fazer é intensificar mais o controle de pragas e doenças. Em meio a tantas incertezas, Ana Paula segue de olho, à espera que as variações não impactem tanto a sua produção. E ainda falando em safra de grãos, o ciclo nacional deve ser 3% menor no ano que vem, segundo o IBGE. Na fazenda deste produtor rural, em Lusiana e Goiás, a lavoura de soja está atrasada. Lavouras como essa, hoje, 7 de dezembro, já deveriam estar aí com 30 dias de desenvolvimento. Já nesta propriedade em Silvânia, o problema é o calor excessivo. O atraso no plantio e a queda na produtividade devem causar redução de 4,5% na próxima safra de grãos em Goiás. Em todo o Brasil, a safra de grãos do ano que vem também deve ser menor. Queda de 3,2% em comparação com a safra 2023, que ainda não está consolidada, mas deve ser a maior da história. O principal motivo para essa redução é o clima. A gente teve um atraso das chuvas neste ano e isso está impactando muito o plantio aqui em Goiás, Mato Grosso, em todo o Centro-Oeste e em outros estados do Brasil também. O atraso das chuvas deve afetar principalmente a segunda safra, ou a safrinha, como é mais conhecida, por ser cultivada no fim do período chuvoso. É que em 2024, as terras ainda devem estar ocupadas com a primeira safra. A gente tem o milho, a gente tem o sorbo, a gente tem um pouco de feijão, segunda safra também, temos o girassol e o trigo, principalmente aqui no Cerrado, o trigo dessa segunda safra. Então, são as culturas que podem sofrer algum tipo de impacto no questão do plantio safrinha. Apesar dos atrasos por conta do clima, os plantios de milho e de soja avançaram nos últimos dias aqui no Brasil. O plantio da safra 2023-2024 de soja chegou no último levantamento a 85% da área estimada para o Brasil, contra 74% uma semana antes e 91% no mesmo período do ano passado. Os dados são da AG Rural. De acordo com a consultoria de mercado, o ritmo dos trabalhos melhorou em relação à semana anterior, puxado pelo forte avanço do Rio Grande do Sul, onde os produtores conseguiram entrar em campo nos intervalos das chuvas. O norte e nordeste também apresentaram evolução relativamente boa na semana, mas a irregularidade das chuvas seguiu dificultando a semeadura em diversas áreas das duas regiões. A área estimada para o milho verão 2023-2024 estava a 91% plantada no centro-sul do Brasil até o último levantamento, contra 83% na semana anterior e 93% um ano atrás. A AG Rural informou que com a semeadura finalmente encerrada na região sul, o foco dos produtores se volta para os efeitos do excesso de chuva sobre o desenvolvimento das lavouras. Até o momento, porém, não há registro de perdas significativas. O leite está mais barato no mercado e isso, claro, anima os consumidores, mas os produtores têm se preocupado bastante com essa queda no preço. Wesley comprou mussarela de R$ 25,90 o quilo e gostou do valor que pagou pelo produto. Disse que está bem mais em conta que o valor encontrado há pouco tempo. Para quem já pagou R$ 47,48 o quilo, hoje está bem em conta de R$ 25,90. A constatação do Wesley é notada nos supermercados. O preço do leite e derivados caiu. Neste estabelecimento, o leite integral de um litro custa R$ 4,99. O mesmo produto de outra marca que está em promoção sai por R$ 13,49. Já o leite integral em pó de 400 gramas está R$ 22,99. O creme de leite de 200 gramas é vendido por R$ 2,39 e o leite condensado de 395 gramas por R$ 13,49. A manteiga com sal está na faixa de R$ 27,90 o quilo, enquanto a mussarela R$ 25,90. Dona Beth trabalha com confeitaria há 18 anos e sempre usa derivados do leite. Ela comemora a redução no preço dos produtos. Estava bem mais caro e a gente teve uma baixa grande. Foi muito melhor, a gente está conseguindo ter um preço melhor para o cliente e a gente está conseguindo achar com mais facilidade. E tenho muito assim, esses dias atrás mesmo eu fiquei até assim olhando e falei, nossa, como baixou um leite condensado que a gente conseguia achar uns tempos atrás de R$ 6,00. Até R$ 7,00 nós já conseguimos ver o valor. E agora de uns tempos para cá a gente já está achando de até R$ 3,80 a gente já consegue, procurando bem com os atacadistas e tudo, um preço melhor. Mas a variação do preço não fica sem observação não. Tem uma equipe que fica de olho nos índices de venda desse alimento tão importante. Lembrando que esse índice já é referencial para as tomadas de decisões entre indústria e produtor. E esse índice é divulgado nas redes sociais da CEAPA e no site da CEAPA, no Boletim de Água de Goiás, todos os meses. O Boletim de Mercado do Setor Lácteo Goiano revelou que em outubro os preços médios de 3 dos 5 produtos registraram quedas em relação a setembro. O leite UHT integral, queijo mussarela e leite condensado. Já o leite em pó integral e o creme a granel apresentaram altas. No acumulado de 12 meses, até agosto, o leite longa vida registrou queda de mais de 25% no país. Essa é a redução mais intensa desde agosto de 2017, quando foi de quase 28%. Para os próximos meses, nós temos a expectativa de diminuir a importação de leite para que o mercado interno possa ser aquecido novamente. Se o governo federal não tomar nenhuma medida, já tomou algumas medidas, mas se não for uma medida mais drástica, nós vamos continuar com o leite em pó importado da Argentina com subsídios. Então, hoje o leite em pó que vem da Argentina tem prejudicado muito a cadeia produtiva láctea do Brasil. As exportações brasileiras de frutas frescas estão obtendo ótimos resultados neste ano. E até o fim da safra, as vendas para o mercado internacional devem atingir um recorde histórico. O Brasil atingiu a meta de um bilhão de dólares nas vendas externas antes mesmo do encerramento do ano. Segundo dados da SESECs, de janeiro a novembro de 2023, o país embarcou quase 941 mil toneladas de frutas frescas, 11,9% a mais que o mesmo período do ano passado. Em receita, foram arrecadados 1 bilhão e 80 milhões de dólares, avanço de 30,4% no mesmo comparativo. Com este desempenho, o recorde de 2021 de 1 bilhão de dólares será superado. Pesquisadores do CPEA indicam que algumas das principais frutas exportadas pelo Brasil, como manga, uva, limões, melões e melancias, estão tendo ótimo desempenho neste ano, sendo que, para a maioria delas, o preço médio em dólar tem avançado. Para o melão e a melancia, o clima favorável no Nordeste está favorecendo o volume produzido e também a qualidade. Mas, no geral, o principal motivo para o bom desempenho brasileiro está nos problemas climáticos enfrentados por países concorrentes, como o Peru, Equador e Espanha, que estão com produção reduzida. E, além das frutas, as exportações brasileiras de produtos agropecuários seguem registrando um bom desempenho em 2023. O faturamento em dólar do setor cresceu 3,2% entre janeiro e setembro, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do CPEA. Com o bom desempenho das exportações, a receita deste ano pode atingir novo recorde, com 126 bilhões de dólares. O resultado está relacionado ao maior volume embarcado, que aumentou 14,7%. O milho continua sendo produto com maior taxa de crescimento nos envios externos, com alta de 40% no volume embarcado. Mesmo assim, a soja em grão se mantém como líder na quantidade exportada. De acordo com pesquisadores, as economias chinesas e norte-americanas têm apresentado boas taxas de crescimento neste ano, o que tem dado suporte à demanda internacional. Do outro lado, o Brasil apresentou produção recorde, o que sustentou os bons volumes embarcados. China, Estados Unidos e União Europeia continuam sendo os principais parceiros comerciais do Brasil. Você já deve ter percebido que frutas e legumes estão mais caros, né? E o motivo foi o calor das últimas semanas. Entre um trajeto e outro ao longo do dia, esta contadora faz uma parada nos sacolões em busca de preços mais baixos. Infelizmente, tem alguns produtos que eu prefiro manter, mesmo pagando um preço mais caro, como uma banana, laranja. Já Francisco compra legumes e verduras no mesmo sacolão, perto da casa dele. Ainda assim, viu uma alta acentuada dos preços nas últimas semanas. Eu notei que subiu bastante, principalmente a batata, que é o que está mais caro hoje em dia. A batata inglesa foi o legume que mais subiu de preço. Passou de R$ 3,50 para R$ 6,50. Também teve a maior variação, mais de 800%. É possível encontrar o quilo de R$ 1 a R$ 9. O diretor do site Mercado Mineiro explica que o calor afetou a plantação e também o transporte dos alimentos, o que refletiu na alta. O calor prejudica muito a produção. Por mais que muitas produções sejam irrigadas, você tem um custo maior para irrigar. Quando você não tem essa irrigação adequada, você perde muito produto e a qualidade interfere. E, além disso, o transporte. Você imaginar que vem desde a fazenda do produtor rural até o SEASA, fica exposto, e depois ainda tem o transporte até os sacolões, isso prejudica e encarece muito. Então é ficar atento. Os supermercados também têm um dia da feira. Cada supermercado tem o seu dia e sempre é bom você ficar ali, de repente, comprar as ofertas que estão mais em conta. Claro que fazendo cálculo também para não comprar muito e perder dentro de casa, porque aí o prejuízo que você vai ter vai ser maior. E o clima atípico também preocupa os cafeicultores brasileiros. Produtores brasileiros de café estão atentos e preocupados com o clima neste ano. Segundo pesquisadores do CPEA, as ondas de calor, tempestades com queda de granizo e fortes ventanias estão resultando em abortamento de uma parte das primeiras floradas e dos chumbinhos da temporada 2024-2025. Apesar de a queda dos chumbinhos acontecer todo o ano nas lavouras, tendo em vista a fisiologia da planta, agentes do setor apontaram que o pegamento das flores está aquendo o esperado e que boa parte dos chumbinhos está caindo de forma um pouco acima do normal. Além disso, há uma alta infestação de coxonilha nas lavouras de Robusta de Rondônia e de Bicho Mineiro em áreas de Arábica do Cerrado Mineiro. As negociações envolvendo milho seguem lentas aqui no mercado interno. Apesar da demanda interna mais aquecida, os vendedores estão focados nas atividades do campo, o que limita o volume do cereal ofertado para os atacadistas, de acordo com o CPEA. Além disso, os produtores estão enfrentando problemas para chegar a um acordo quanto aos preços com os compradores, o que reforça a baixa liquidez. As cotações vêm se mantendo firmes para a região de Campinas, acima de R$ 61,00 a saca de 60 kg. Já no campo, apesar do retorno das chuvas em regiões produtoras do centro-oeste, muitos agricultores estão preocupados com um atraso na semeadura da soja, que pode resultar em cultivo do milho fora da janela considerada ideal. E com as negociações em baixa, os preços do milho seguem em movimento de alta aqui no mercado brasileiro. A alta se deve ao bom ritmo das exportações e à demanda doméstica aquecida. Além disso, segundo pesquisadores do CPEA, outro fator que reforça o avanço no valor do cereal é a retração de vendedores, que estão atentos aos atrasos da semeadura da safra verão e aos possíveis impactos desse cenário sobre a segunda safra. Com isso, ofertam poucos volumes no atacado, à espera de novas valorizações. A semeadura da safra verão chegou a 55% da área nacional, segundo dados da Conab publicados no dia 25. Mas ainda está a 13,6 pontos percentuais abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. O volume de venda de mandioca está abaixo das expectativas da indústria. A queda no volume vendido se deve à menor disponibilidade das lavouras, ao clima desfavorável em algumas áreas e à retração por parte dos produtores. Esse cenário deu sustentação aos preços da raiz, de acordo com o levantamento do CPEA. Mas ainda que alguns mandicultores tenham sinalizado retomar a colheita nas próximas semanas para se capitalizar, a maior parte está atrasando as entregas, com o objetivo de retomar apenas em janeiro de 2024. A demanda também está mais aquecida, uma vez que fecularias devem entrar em recesso. O prazo de recadastramento de estabelecimentos que comercializam produtos agropecuários ou que trabalham com processamento de carnes e derivados de leite está quase terminando. Veja agora como é todo o processo. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária alerta para o prazo de recadastramento de estabelecimentos que comercializam produtos agropecuários ou trabalham com processamento de carnes e derivados de leite. O documento vence no dia 31 de dezembro. Esse é o procedimento anual, que começou em outubro. É uma medida de segurança alimentar que certifica a comercialização de insumos agropecuários. Toda licença concedida tem duração de um ano. No dia 1º de janeiro de cada ano, as autorizações perdem a validade. Por isso a importância do recadastramento. O que acontece se os estabelecimentos não cumprirem essa renovação? Eles podem perder o direito de executar as suas atividades para o ano de 2024. Devem-se recadastrar os estabelecimentos que vendem sementes, mudas, defensivos quimioterápicos e biológicos. Na área industrial, precisam-se recadastrar os estabelecimentos que processam leites e seus derivados, além de carnes. Contamos hoje com 237 unidades no interior para que isso possa ser feito. Caso o produtor já tenha login e senha no nosso sistema Cidago, esse empresário pode se dirigir ao sistema e fazer essa renovação online. Quem não tem acesso ao site pode solicitar diretamente no portal do sistema. Para saber qual a documentação exigida no recadastramento, acesse o site agrodefesa.gov.gov.br e clique no menu à esquerda, em Cadastro de Estabelecimentos. Os preços do café fecharam novembro em alta e a gente explica o porquê. No encerramento do mês, o indicador CPEA do café arábica se aproximou de R$ 925,00 a saca de 60 quilos, o maior valor desde 19 de junho deste ano. A média de novembro foi de R$ 888,00 a saca, R$ 58,00 acima da de outubro. A principal questão que motivou a alta é a preocupação quanto ao volume a ser colhido na safra 2024-2025. Além disso, os menores estoques certificados na Bolsa de Nova Iorque também aqueceram a liquidez no mercado nacional. Outros fatores determinantes são a menor produção no Vietnã e, consequentemente, a redução do volume disponível para exportação, que aumentaram a procura pela variedade brasileira. Vamos voltar a falar dos impactos das altas temperaturas. A falta de chuva e o calor intenso têm prejudicado as lavouras em Goiás. As fazendas ficam no município de Goianésia, a 200 quilômetros de Goiânia. O pivô ajuda muito, mas nem toda a terra pode ser irrigada. Além de faltar água, tem sobrado calor. A temperatura média aqui na região, nesta época do ano, costuma ser em torno de 30 graus. Mas neste ano, tem batido com frequência os 36 graus. E é aí que está o problema. Calor demais diminui a produtividade da planta. A planta precisa de água, luz solar e CO2 para realizar a fotossíntese e produzir energia. Em temperaturas acima de 30 graus, ela fica estressada, produz menos vagens e grãos menores. Em temperaturas acima de 30 graus, faz com que os estômatos da planta, das folhas, fechem. Os estômatos é como se fossem os poros ali da folha. Então, com temperaturas elevadas, esses estômatos fecham e a planta para o seu processo de fotossíntese. Então, para de mandar energia para os grãos. A solução tem sido usar protetor solar na lavoura. O efeito é parecido com o produto usado na pele humana. Por ser usado em grandes áreas, ele é borrifado com uma pulverizadora. O produto cria uma película nas folhas, protegendo contra o calor extremo. Repare que sem o protetor, o termômetro marca 32 graus. Depois de aplicado, cai para 28 graus. Ele é feito à base de um mineral, o caolin, e é totalmente orgânico. É um produto orgânico, não faz mal ao ser humano, também não faz mal ao meio ambiente. Não é um agrotóxico. Tecnologia desenvolvida no campo para superar os novos desafios climáticos. Brasília recebeu o Congresso Nacional de Apicultura e Meliponicultura depois de cinco anos. A repórter Carolina Rabelo foi conferir e traz os detalhes para a gente. Mel, equipamentos modernos, máquinas apícolas, vestimenta para apicultores, palestras e muito conhecimento. A Dicleia percorreu quase 2 mil quilômetros para participar do evento. Ela é meliponicultora na região do Pará. A produtora rural tem 360 colmeias de abelhas sem ferrão e 18 espécies diferentes, priorizando a diversidade e a conservação de cada uma delas. Nossa história começou tem 10 anos, hoje trabalhamos a família toda com abelhas sem ferrão e começou com uma paixão. Meu filho mais velho viu uma rainha, um produtor amigo nosso, mexendo nas abelhas e ele me chamou. E foi no momento que eu estava com um problema de saúde e depressão e aquilo foi me tirando da depressão e dediquei esses 10 anos da minha vida às abelhas. Tanto na família, na parte científica, dedicação 100% mesmo. Fiquei minha graduação com abelhas, meu mestrado com abelhas, estou no doutorado também com abelhas e sou criadora mesmo apaixonada. Por ano nós tiramos 500 quilos de mel e de sem ferrão da nossa propriedade mesmo, da nossa criação. Mas nós temos mais parceiros, nós temos mais 60 famílias que trabalham junto conosco em parceria. Que já vem essa parte também do turismo ecológico, orientações da nossa consultoria. Depois de 5 anos, o evento volta a acontecer aqui no pavilhão do Parque da Cidade. O Congresso reuniu cerca de 3 mil pessoas, entre profissionais da área, como produtores, criadores, exportadores e também extensionistas rurais. Por aqui, eles apresentam seus serviços com estandes e também realizam rodas de conversa. Eu vim do Amazonas para participar do Congresso, tenho participado de quase todos os congressos realizados pela Confederação Brasileira de Apicultura. E vim aqui para aprender, tomar novos conhecimentos, conhecimento de novas tecnologias e difundir e participar de conversas com os outros apicultores e criadores de abelhas. A profissão de apicultor é uma tradição na família do Raimundo, que já passou por várias gerações. Só ele já tem 60 anos no ramo. Na criação, lá no Amazonas, ele trabalha produzindo mel de abelha africana e abelha sem ferrão para comercializar. O meu avô criava abelha italiana e me interessou isso desde pequeno. E em 1958 foi que realmente eu comecei a produzir, a trabalhar com abelha sem ferrão. A melhor, com abelha com ferrão, que era abelha italiana, ainda era mansa, até 1958. De lá para cá, eu tenho passado para criar abelha sem ferrão, que é uma abelha brasileira, chama-se meliponicultura, é uma atividade diferente. O mel é diferente, a criação é diferente, o manejo é diferente, tudo é diferente da abelha africana. Além das abelhas produzirem mel, elas também têm um importante papel ecológico. Estudos acadêmicos mostram que mais de 60% da produção de alimentos no mundo depende da polinização realizada por esses insetos voadores. De acordo com os dados mais recentes da Emater, em 2022, o DF tinha 106 apicultores. Já em relação à produção, foram produzidos quase 37 filhos de mel. O Congresso Nacional de Apicultura e Meliponicultura é um evento que movimenta a economia do setor. Além disso, é importante para a troca de conhecimento com profissionais de todo o Brasil. Eu digo que os eventos são encontros e reencontros, encontrar os amigos abelhudos, reencontrar outros abelhudos e nos conectar, aprender cada vez mais, trocar experiência. Também vim participar de uma palestra, a voz do Meliponicultor, e dividir esse espaço com um colega da Embrapa, Daniel, e outro colega que é o Meliponicultor, Pereira Júnior. O consumidor tem aproveitado a queda no preço da carne suína, dependendo do corte. A baixa chega a quase 5%. Será que em pleno 2023 a gente consegue fazer aquele almoço gostoso, comprando uma carninha boa por menos de 20 reais? Será? Tem que procurar, tem que procurar, tem que fazer pesquisa, né? Antes de comprar. Não é tão fácil assim, sabe? Não é tão fácil, não. Não é só chegar e ir comprando, não é, não tem que fazer pesquisa mesmo. Pode até ser difícil, mas o melhor é que dá pra fazer sim. Isso porque a carne de porco, a carne suína, é uma alternativa bem mais acessível. A média do quilo é de 13 reais e 50 centavos, mas dependendo do corte, existem opções ainda mais baratas. A dona Ilda mesmo prefere a carne de porco e veio buscar costelinha e tolcinho. Nossa, a carne de porco pra mim é uma delícia. É tudo de bom. A minha família gosta, eu acho saudável. Por que você prefere? É por causa do preço? Pelo preço, eu acho ela mais suave do que carne de boi. Aí eu descobri que ela tem menos colesterol, né? Quando a gente tá com colesterol meio elevado, a gente procura fazer a carne que tem menos colesterol, né? No caso do João, ele compra todos os dias 5 quilos de bisteca pra servir no buffet. Pra você como empresário, a carne suína vale mais a pena? Vale mais a pena. O preço tá ótimo. E felizmente, neste ano, o preço das carnes tem caído a cada mês. E a carne suína, que geralmente é a mais acessível, teve uma redução de 4,65%. Tudo isso por conta da boa safra dos grãos, que consequentemente reduziu o preço da alimentação animal. E tudo indica que vai continuar caindo. No geral, quem compra sempre pensa na economia do final do mês. E já tem, é claro, aquela receita especial que não pode ficar de fora do cardápio. Ah, eu gosto de peijoada. Adoro fazer peijoada. Eu gosto muito de costelinha assada no forno. Eu sempre cumpro a costelinha. E gosto bem fininha, que é mais fácil pra fazer, né? Eu, particularmente, eu gosto da carne porco. O Brasil vai enviar arroz para o Quênia. O acordo foi fechado recentemente e deve movimentar cerca de 2 milhões de dólares. Brasil e Quênia concluíram as negociações e agora o país passa a receber o arroz brasileiro. O contrato foi fechado após a certificação fitossanitária ter sido encaminhada, no final de novembro, ao Serviço de Inspeção Sanitária Vegetal do Quênia. De acordo com informações da Secretária de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, as exportações de arroz e suas variedades alcançaram 657 milhões de dólares em 2022, representando 2% do comércio mundial do produto. Os principais mercados importadores do produto brasileiro são México, Senegal, Venezuela, Costa Rica e Gâmbia. É esperado que a abertura do mercado queniano para o arroz brasileiro resulte em aumento de cerca de 2 milhões de dólares nas exportações brasileiras. No ano passado, o comércio mundial de arroz movimentou 3 bilhões de dólares, sendo o Brasil um dos 10 principais exportadores do produto. Quem trabalha na roça sabe que os estercos de vários animais são excelentes adubos. Agora, já imaginou esse mesmo esterco virando combustível para foguete? A indústria espacial do Japão está testando um novo protótipo de motor de foguete que funciona com combustível derivado puramente de uma fonte local abundante, esterco de vaca. O biometano líquido é produzido inteiramente a partir do gás derivado de vacas leiteiras de fazendas locais da cidade rural de Taiki, que fica ao norte do Japão. Para o presidente da startup que lidera o projeto, essa nova forma não é nociva ao meio ambiente, ainda mais porque pode ser feita localmente e sem muitos gastos. O combustível tem um bom desempenho, além de ser quase 100% puro. A confiança no projeto é tanta que ele sabe que o experimento será replicado em todo o mundo. Todo o trabalho é feito por uma empresa privada que, em conjunto de agricultores, processam o esteco de vacas, transformando-o em biogás. Para esse engenheiro, esse novo recurso abre muitas oportunidades. O Japão, que é pobre em recursos, agora tem em mãos uma energia produzida internamente e neutra em carbono. O país possui diversas regiões rurais, portanto é rico em matéria-prima. Agências espaciais japonesas, tanto pública quanto privada, tiveram vários lançamentos de missões espaciais nos últimos anos. Quase todas apresentaram falhas. Em julho, o teste de um foguete terminou em explosão 50 segundos após a ignição. A utilização de combustível de biogás derivado de esterco de vaca em veículos comuns em todo o mundo dá um impulso necessário para o experimento. Para o presidente da startup, é esperar para ver. Um estudo publicado recentemente traz um alerta. A seca tem impactado negativamente no rendimento agrícola de grandes países produtores. E as mudanças climáticas ameaçam até mesmo a nossa alimentação. A mudança climática põe em risco a produtividade agrícola de todo o planeta. E nenhum continente está a salvo. O rendimento agrícola de grandes países produtores, como a Argentina, diminuiu. A colheita de milho do país em 2022-2023 reduziu 30% em relação ao habitual. De acordo com a ONU, o aquecimento global multiplica as secas, como as que castigam o chifre da África desde o final de 2020. O aumento das temperaturas na região matou milhões de cabeças de gado e 23 milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome. No total, mais de 3 bilhões de pessoas vivem em um ambiente muito vulnerável às mudanças. Esse fenômeno também leva ao aumento dos episódios de precipitações extremas, que têm consequências devastadoras. Destroem os cultivos, impossibilitam a plantação e a colheita e agravam a erosão do solo, como observado no Paquistão e na Austrália. De acordo com o painel intergovernamental e da mudança climática da ONU, pelo menos 60% dos alimentos do mundo dependem da agricultura do sequeiro e o restante da agricultura irrigada. Com a mudança climática, a demanda por irrigação aumenta. O órgão ambiental informou que a produtividade agrícola diminuiu 25% entre 1961 e 2006. O painel também alerta que se a temperatura mundial aumentar entre 1,5 e 2 graus Celsius até o fim deste século, a perda de produtividade do trigo pode aumentar em até 12% e a de arroz até 18%. Mas, segundo o documento, existem soluções como acabar com a artificialização do solo, proteger ecossistemas com forte capacidade de armazenamento de carbono e desenvolver a agroecologia. Produtores têm investido em novas variedades de uva na França. O projeto combina frutas de nacionalidades diferentes e tem dado bons resultados. Viu tanto que algumas nem precisam do uso de fugicidas. A família deste agricultor trabalha com o cultivo de uvas desde o século XVI. Os barris mais velhos, utilizados para o armazenamento e envelhecimento da bebida, têm 150 anos. Porém, apesar da tradição, a produção está na vanguarda da inovação. As castas cultivadas aqui são resistentes a doenças e até invalidam o uso de fungicidas. O cultivo de uvas ocupa 12 hectares da propriedade. Cerca de meio hectare é destinado às castas resistentes, que são resultados de uma combinação entre uvas selvagens americanas e uvas francesas. As frutas são resistentes ao miúdio e ao oídio, as duas maiores pragas que atacam as parreiras. A hibridização é melhor para a realização de fotossíntese, de acordo com o próprio viticultor. Tanto que a colheita deste ano, deste pequeno cultivo, é esperada com bastante ansiedade. As uvas pretas devem virar um delicioso Pinot Noir. O projeto atual não é novidade. Em 1960, uvas híbridas já eram encontradas na própria França. Mas as doenças presentes nas lavouras ainda preocupam. A viticultura é atualmente a atividade agrícola que faz mais uso de medidas fitossanitárias. Até mesmo na viticultura orgânica. Os produtores ainda sonham com o cultivo limpo de qualquer uso de pesticida. Foi em busca de novas técnicas menos nocivas ao meio ambiente que o Instituto de Pesquisas Agropecuárias, Alimentares e Ambiental buscou relançar e impulsionar o projeto de hibridização de castas francesas com vinhas silvestres do continente americano. Em toda a França, mil hectares estão sendo cultivados com novas variedades. O grande interesse do produtor está na redução do uso de insumos em até 80%. Uma forma interessante de reduzir os custos de produção. As alterações climáticas também têm impulsionado ainda mais o mercado. Em paralelo, o sabor da bebida continua o mesmo. E o público parece não perceber essa mudança nos meios de produção. Solução, claro, que agrada a todos. Uma fazenda em Brasília tem feito sucesso com a produção de hortaliças. São 60 hectares dedicados ao cultivo. No Distrito Federal, a cerca de 70 quilômetros de Brasília, fica esta fazenda, uma das três maiores produtoras de hortaliças orgânicas do Brasil. São 60 hectares e quase 200 funcionários dedicados a uma produção integrada, com soluções que permitem preservar e produzir ao mesmo tempo no meio ambiente. O interessante aqui é ver como uma fazenda com uma grande área consegue produzir biologicamente, o que você chama aqui de produção orgânica. Como eles fazem isso? Visitamos alguns pequenos produtores agroflorestais. Então, em uma superfície pequena, é muito fácil de fazer. Mas em uma superfície grande, a questão é saber como, como os fazendeiros fazem isso. O fundador da fazenda, Joe Valle, lista técnicas como o uso de pós de rocha, plantas de cobertura e micro-organismos para alcançar os resultados. Está aqui, dando o exemplo de um modelo de agricultura sustentável possível de fazer, dentro, respeitando toda a parte do bioma e sendo economicamente viável, também é uma referência para todas as pessoas que estão em volta poderem vir aqui e conversar, discutir, debater, tendo que é possível fazer agricultura diferente, também preservando. Produção com preservação. A fazenda produz 35 tipos de hortaliças orgânicas, entre elas alface, tomate, cenoura, berinjela, cebola e batata. Nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças. Mudança climática é uma realidade. As pessoas precisam entender isso e os consumidores precisam determinar a quem produz é o jeito certo de produzir. E o jeito certo de produzir passa pelo orgânico, pela produção orgânica sustentável, regenerativa e agroflorestal de alimentos no mundo. Ou a gente parte para esse processo ou rapidamente, muito antes do que a gente imagina, nós vamos ter problemas e caos acontecendo, especialmente na questão da alimentação das pessoas no mundo todo. Segundo dados da Associação de Promoção dos Orgânicos, em 2020, o mercado brasileiro de produtos orgânicos deu um salto de 30% durante a pandemia de coronavírus, com os consumidores cada vez mais preocupados com alimentos saudáveis. Nos anos seguintes, foram registrados novos crescimentos, mostrando que há uma tendência. Gosta de banana? Neste mês, a oferta da fruta deve ser menor. A menor oferta vai afetar principalmente a variedade prata, porque além da intressafra às altas temperaturas do último mês, aceleraram a maturação do fruto e a colheita em novembro. Apesar da diminuição no volume, não são esperadas grandes valorizações da banana no período, visto que as férias escolares e as festas de fim de ano tendem a reduzir o consumo dessa fruta e priorizar frutas da época, como as de caroço. Segundo o CPEA, deve haver uma queda significativa do consumo de banana a partir da segunda quinzena de dezembro, o que deve segurar as cotações. Quem plantou milho verão está preocupado. Em Goiás, apenas 5% da área foi cultivada. No mesmo período do ano passado, o percentual era de 45%. E sem chuva, outros problemas aparecem, como as pragas. Uma delas é a cigarrinha. O Peter plantou 20 hectares de milho verão no fim do mês de outubro, a mesma área do ano passado. Mas esse ano o cenário está diferente. Mesmo com a irrigação, a planta ainda não desenvolveu bem devido à estiagem na região nos últimos meses. E ele já fez as contas. Os custos de produção já ficaram mais altos. O primeiro desafio era o preço, que está bem abaixo do ano passado. Apesar de ser um milho doce, ele não acompanha o milho grão, que é um commodity. Caiu bastante. Esse milho também caiu bastante. O primeiro desafio era esse. E agora, com esse ano atípico de falta de chuva. Apesar de a gente ter irrigação, eleva muito custo. O plantio do milho verão é feito normalmente na primeira quinzena de outubro. E por aqui na lavoura do Peter, se tudo der certo, a colheita está prevista para começar em janeiro do ano que vem. Queda por atividade não pelo fato da irrigação, mas o custo sobe muito. Então, já tem o preço baixo. Com esse custo a mais, já vai complicar um pouquinho. Além dos custos de produção e o clima, tem uma outra preocupação. Por aqui, as pragas, como a cigarrinha e a lagarta, apareceram mais cedo aqui na lavoura. A cigarrinha do milho pode comprometer até 70% da produtividade. A praga afeta também o desenvolvimento das espigas, trazendo perdas e diminuição da produtividade. Bem, normalmente começa a aparecer em fevereiro, março do ano que vem. Esses primeiros milhos, normalmente não dá problema no cigarrinho. Acredito que seja pela pouca chuva, né? E outro problema aqui, que também pela falta de chuva, é a lagarta, que é um milho convencional, né? Então, a falta de chuva atrapalha tudo, né? O milho verão vem parar nas pamonharias e feirinhas. E com tanto problema lá no campo, o preço para o consumidor final pode ficar mais salgado. Do jeito que nós estamos passando agora, nós vamos ter que repassar, né? As coisas estão tudo subindo, não tem mais condições de manter. E todos esses agricultores estão sofrendo muito, principalmente com essas estiais que nós estamos passando, entendeu? E devido o calor, devido o tempo que nós estamos passando, as vendas não estão boas, as vendas estão caindo. O preço do azeite disparou em pleno período de festas de fim de ano. E o consumidor sente no bolso. Está se aproximando aquele momento gostoso do Natal. Comidas especiais e pratos típicos da época, mas a ceia está mais salgada por conta, principalmente, do azeite de oliva. Com aumento de 35,7% em relação ao ano passado. Bem mais caro. Realmente, ano passado eu comprava por 20 por hoje, dá 30 e pouco. Este economista explica o motivo desta alta no azeite. Com as condições climáticas na Europa, temperatura muito alta, as azeitonas, a produção da azeitona ficou prejudicada. Com isso, houve uma redução da oferta e, consequentemente, um aumento nos preços. E, além disso, nós temos que considerar que nesses períodos de festas tradicionais, onde se consomem produtos que utilizam o azeite como uma forma de tempero ou algum codimento, há uma tendência da elevação do preço desses produtos. Então, no Brasil, a gente consome muito bacalhau na Semana Santa e no Natal, regado, azeite. Então, a demanda maior também causa essa elevação no nível de preços. A orientação do especialista é que o consumidor deve pesquisar ainda mais os preços dos produtos que são mais procurados nesta época do ano. Todo ano não se verifica a mesma situação. Então, o consumidor tem que estar acostumado em fazer essa pesquisa em vários estabelecimentos. Ano passado, por exemplo, no caso do bacalhau, você encontrava variações de mais de 300% entre um estabelecimento e outro. Então, a pesquisa é fundamental para esse consumidor poder ter um gasto consciente e economizar o máximo possível. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, depois do azeite, Os itens que mais aumentaram foram caixa de morango com 27,3%, peru 15,8%, bacalhau 15,6%, atum sólido 12,4% e o palmito inteiro 9,5%. Para chegarmos a esse preço final ao consumidor, há uma série de questões importantes, combustível, clima, estrada, frete. Então, toda essa conexão é que faz com que esse preço chegue. Porém, nós temos que lembrar que a previsão para esse ano, previsão já dada agora em novembro, é de 1,52% de aumento para a Sexta e Natal, ou seja, no conglomerado de produtos. Mas o que não falha nunca é a pesquisa. Então, no mínimo de três a quatro estabelecimentos de referência, não só os maiores, que a gente acaba viciando dos maiores. Tem pequenos também com produtos de qualidade, com preços bons. E é essa pesquisa que faz com que você consiga chegar em uma data tão importante, com uma Sexta tão específica, mas com um bolso mais garantido e mais leve. Na média, o preço da Sexta de Natal supera a inflação acumulada do ano e dos últimos 12 meses. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial medida pelo IBGE no acumulado em outubro foi de 4,8% e do ano, 3,7%. Ceia é uma questão de tradição estabelecida por algumas classes. Não quer dizer que todas as classes sociais tenham que consumir a mesma coisa. Cada um vai consumir de acordo com as suas possibilidades. Então, quem consome, a classe que tem condições de consumir o peru de Natal, a outra que não tem, pode consumir um frango. Vai buscar aqueles produtos que se adequam à sua realidade orçamentária. Uma feira voltada para a floricultura reuniu produtores no Distrito Federal. O destaque também foi para as frutas. Mais de 100 produtores rurais do DF participam da oitava edição da Feste Flor Brasil, um evento para quem gosta de flores, plantas e decorações de paisagismo. Nós estamos trazendo esse ano 102 produtores de plantas, flores, vasos, coqueiros, tudo o que você tem do melhor de jardins e paisagismo de Brasília. Todos da região de Brasília. Agora, não é só uma feira de exposição? Há outras atrações? Sim, nós temos seminário com palestrantes, nós temos workshop. Tem orquídeas, suculentas, plantas ornamentais, mudas e arranjos. Está linda, maravilhosa. Muita variedade, muita coisa, muita flor. Você gosta de flores? Eu gosto, eu tenho chacra, tenho um monte, a maioria eu já tenho. E sou paisagista também, faço um monte de jardim, então isso aqui para mim é paraíso. Rosa começou com a produção de suculentas há cinco anos. É a primeira vez que ela participa da feira. A troca de experiência também com outros produtores acaba enriquecendo o momento. Quem vem à feira também tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre as plantas frutíferas e as frutas que vêm dessas plantas. Esse local aqui, por exemplo, a gente vê frutas que não costuma ver no dia a dia, são as frutas exóticas. Elas costumam ter uma aparência bem diferenciada. E outras até lembram frutas que a gente conhece, como, olha só, esse aqui parece um maracujá, mas com um tom um pouquinho mais escuro. É conhecido como o maracujá amarelo. Dentro, lembra bastante o nosso maracujá, mas essa fruta aqui se chama granadilha. E ela não é do Brasil não, vem da Colômbia. Aqui na frente a gente vê uma outra fruta que também é da Colômbia, que é essa frutinha aqui, meio aveludada, tá vendo? O nome dela é sapota. Ela também vem da Colômbia. E se a gente andar mais um pouquinho, a gente vê essa outra fruta, que a gente até pode conhecer pelo formato, como uma outra que a gente vê aqui no Brasil. Essa daqui é a pitaia, que a gente já conhece aqui. Mas essa aqui é a pitaia amarela. Olha por dentro, ela também tem um tom diferenciado da pitaia que a gente conhece. E essa pitaia aqui, ela vem da Bolívia. Além das plantas, o evento traz ainda artesanato e produtos feitos no DF, como este café. De acordo com a EMATER, o DF tem 239 produtores rurais de floricultura, com uma área cultivada de 414 hectares. Um casal encontrou a solução para os problemas relacionados à atividade leiteira na Inglaterra. Ficou curioso? A gente mostra agora. Imponente, essa vaca sai do principal galpão da fazenda, que fica na região norte da Inglaterra, pronta para receber os convidados. Visitantes viajam de todos os lugares até essa propriedade próxima à Yorkshire. E não é para comprar leite, iogurte ou queijo. E sim para desfrutar de um abraço desta vaca e de seus companheiros. Esse casal de agricultores começou a oferecer sessões de carinho no começo do ano, em fevereiro, quando os problemas com a atividade leiteira apareceram e se tornaram insustentáveis. Para o casal, as pessoas vão em busca de paz e bem-estar. Ficar ao lado dos animais traz um alívio para a ansiedade como uma espécie de terapia. Os proprietários procuraram diversificar a forma de ganhar dinheiro, porque houve uma queda acentuada no preço do leite, além de uma inflação elevada que estava paralisando a produção. De acordo com um relatório de investigação da Câmara, o Reino Unido tinha 196 mil propriedades ligadas à atividade leiteira em 1950. Em 1995, esse número já tinha caído para 35 mil e 700. A redução dos preços do leite e o aumento dos custos de produção, como energia, combustível, rações e fertilizantes, foram determinantes para muitos agricultores abandonarem a indústria. Na última pesquisa feita pelo Conselho de Desenvolvimento da Agricultura e Horticultura, divulgada em outubro deste ano, existem apenas 7.500 produtores de leite na Grã-Bretanha. Com um cenário tão negativo, parte do rebanho foi vendida pelo casal no início do ano, com exceção de cinco animais que jamais conseguiriam viver sem. As vacas foram preparadas durante um tempo para a sessão de abraços. E hoje, parecem felizes em realizar este tipo de trabalho. O Agro Record News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência de sempre. Eu conto com você de novo no próximo programa. Combinado? Até lá! Agro Record News Oferecimento Bradesco, linhas de crédito do BNDES para até 100% do orçamento. Mosaic Fertilizantes, mais 40 milhões de hectares tratados com sucesso, decole sua safra. Invista em Rio Verde, uma cidade conectada com o futuro. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.